Iniciando a entrevista coletiva com o Meia Luiz Henrique. Luiz, a primeira pergunta. Vocês concordam que a pegada tem que ser outra no jogo contra o São Raimundo? O Botafogo será mais ofensivo e vai propor o jogo? A mesma pegada que a gente foi contra o São Paulo, contra os outros jogos. O jogo não é diferente, é jogo de mata-mata, claro, mas a mesma pegada que o professor Adilson pede pra gente no dia a dia. E a gente sempre procura propor o jogo, todos os jogos, não importa contra quem seja. E a gente vai trabalhar hoje e amanhã, pra quinta-feira, a gente conseguir implementar o que o professor pede nos treinamentos. E se Deus quiser sair com a classificação. A próxima pergunta, Luiz, o Botafogo tem mais duas decisões essa semana. Como o elenco assimilou a derrota para o São Paulo e os próximos jogos do Tricolor? A gente, ninguém gosta de perder, né? Mas aí é bola pra frente, cabeça erguida. E a gente começa já a treinar hoje e amanhã, como eu falei. Pra quinta-feira, a gente botar lá dentro de campo o que o professor pede, com confiança e alegria. E sair com a classificação que a gente merece. A terceira pergunta pra você, Luiz, agora virar a chave. Quinta é decisão contra o São Raimundo. O que vocês sabem do time deles, além do zagueiro artilheiro Alain Rosário? Então, o nosso analista vai passar pra gente hoje e amanhã, pra gente estudar bem. E botar lá dentro de campo em prática. Pra quinta-feira a gente conseguir fazer um bom jogo, propor o jogo com a bola e sem a bola marcar muito forte. Fazer os gols e sair classificado. E a última pergunta pra você. Luiz, apesar de ter conquistado os objetivos com a classificação no Paulistão e Copa do Brasil, o Botafogo não vence a quatro jogos. Três pelo Paulistão e um pela Copa do Brasil. O atual momento do Botafogo é de preocupação pelos resultados? Ou isso é apenas uma fase ruim que pode passar assim que vocês forem assimilando o trabalho do Adilson Batista? Não, não. A gente perde dois jogos fora de casa, né? E agora perdemos contra o São Paulo, time grande. Mas fomos bem. E agora é continuar trabalhando. O professor chegou agora e as coisas vão começar a acontecer. Começar a sair as vitórias. E graças a Deus a gente pôs classificar lá no Piauí. E agora quinta-feira, se Deus quiser, vamos classificar com a vitória contra o São Raimundo. E é continuar. E domingo já tem quarta de final de Paulistão. E a mesma pegada de quinta pra domingo. E se Deus quiser, vamos sair classificados.